Os deputados Arnaldo Silva, Charles Santos, Lucas Lasmar, eu, doutor Jean Freire e, remotamente, o deputado Bruno Engler. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registram-se as candidaturas do deputado Arnaldo Silva para presidente e do deputado Bruno Engler para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Arnaldo Silva para o cargo de presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Senhor presidente, boa tarde, boa tarde a todos. Charles Santos vota sim. Quero registrar aqui a presença do nosso companheiro amigo, deputado Zé Laviola. Já aproveitando, como vota o deputado Zé Laviola? Boa tarde, seu presidente. Voto sim também. Como vota o deputado Lucas Lasmar? Voto sim. Como vota o deputado Arnaldo Silva? Voto sim. Eu também voto sim. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Encerra-se a votação. Proclama eleito para a presidência o deputado Arnaldo Silva. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Bruno Engler. Como vota o deputado Arnaldo Silva? Voto sim. Como vota o deputado Lucas Lasmar? Sim. Como vota o deputado Charles Santos? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Laviola? Eu voto sim, senhor presidente. Eu também, honrando o acordo, voto sim. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Proclama eleito para vice-presidente o deputado Bruno Engler. Declaro empossado como presidente o deputado Arnaldo Silva, a quem passa a direção dos trabalhos. Boa tarde a todos. Quero, primeiro, nessa oportunidade, agradecer a todos os membros nobres parlamentares. Deputado Jean Freire, que na oportunidade conduziu o processo de eleição nesta comissão. Deputado Charles Santos, deputado Zé Laviola, deputado Lucas Lasmar. Deputado Bruno Engler, participando com a gente desta reunião. Agradecer a todos pela confiança, pelo voto para a eleição na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas. Sem dúvida nenhuma, uma das comissões de maior importância nesta casa. E que nós teremos pela frente um trabalho de muita responsabilidade, um trabalho muito técnico e um trabalho de muito respeito à atividade parlamentar como um todo. É na divergência partidária, é na divergência de opiniões, na divergência de posições, que a gente sempre vai buscar a convergência para o melhor resultado na Assembleia de Minas. Sem se afastar das questões de juridicidade, de constitucionalidade, de legalidade, porque nós temos também uma responsabilidade jurídica muito grande nesta comissão. E eu não posso deixar também aqui de fazer o registro de agradecimento a todos os nobres parlamentares, deputados e deputadas do bloco parlamentar da qual faço parte. Na pessoa também do nosso líder, deputado Cássio Soares, que também foi responsável pela nossa indicação por chegar aqui a compor a Comissão de Constituição e Justiça. Agradecer também o nosso presidente, deputado Tadeu Leite, que tem aí já nos primeiros momentos demonstrado muita agilidade, uma gestão eficiente à frente da Assembleia de Minas. E o nosso otimismo por essa nova legislatura, sem dúvida nenhuma, nos contagia. E também, por fim, não posso deixar aqui de fazer o registro da alegria, da satisfação de poder, neste momento, no terceiro mandato, ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas. Eu digo e repeti ontem, em uma entrevista, que hoje se faz presente a união de dois propósitos. O propósito jurídico, do qual dediquei mais de 20 anos da minha vida ao direito público, que é a minha formação como advogado militante, como acadêmico, mestre doutor na área do direito público, percorrendo vários municípios de Minas Gerais, dando assessoria jurídica e poder chegar hoje a ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. E o segundo propósito, que é o propósito parlamentar de servir, de colaborar, de poder fazer com que o nosso Estado obtenha bons resultados aqui do nosso Legislativo Mineiro, do Parlamento Mineiro, que tem sido um exemplo para todo o Brasil. Então, é com esse espírito de muito trabalho, de muita vontade de colaboração, de muita vontade de poder fazer com que as coisas aconteçam, de muito respeito ao trabalho parlamentar, que nós vamos procurar fazer desta comissão, sem dúvida nenhuma, a comissão que tem se colocado como uma das principais comissões aqui da Assembleia de Minas. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a toda a assessoria técnica da Assembleia de Minas, que, sem dúvida nenhuma, é uma assessoria que nos tranquiliza e que nos deixa muita vontade para trabalhar pelo seu alto nível de capacidade e comprometimento, não só na Comissão de Constituição e Justiça, mas em toda a casa. Então, eu agradeço também muito a cooperação e nós iremos, sem dúvida nenhuma, precisar muito do apoio, do trabalho e da orientação técnica de vocês. Vamos aqui também dar posse ao nosso vice-presidente eleito, o deputado Bruno Engler. Na oportunidade, agradeço a... Vamos passar a palavra ao deputado Bruno Engler. Não é só dar posse, não é, deputado? Apesar de estar remotamente, mas com todo o prazer, eu passo a palavra ao nosso vice-presidente empossado, o deputado Bruno Engler, que vai falar remotamente. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aqui a todos os colegas pela confiança, pelo voto. Fico muito feliz de estar assumindo a vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão tão importante para o andamento da casa. Eu que tive o privilégio de ser membro dessa comissão nos últimos quatro anos, inclusive colega do deputado Charles Santos, que me honrou com o seu voto. E agora assumo essa nova função de vice-presidente, ao lado de vossa excelência na presidência, e tenho certeza que vamos conseguir fazer um bom trabalho aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Iremos, sem dúvida nenhuma, contar também com a sua colaboração, com o seu trabalho, com a sua experiência aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Indago aos membros dessa comissão se estão de acordo com a proposta de fixação do horário das reuniões ordinárias para todas as terças-feiras, às 9h30 da manhã. Vou suspender os trabalhos da comissão para a gente definir essa questão do dia e do horário das ordinárias. Vou reabrir os nossos trabalhos e submeto novamente se nós podemos fixar como o dia e horário para as reuniões ordinárias, sendo às terças-feiras, às 9h30. Indago ao deputado Charles Santos. De acordo, senhor presidente. Deputado Zé Laviola. De acordo. Deputado Lucas Lasmar. De acordo. Deputado Jean Freire. Sim. Deputado Bruno Engler. De acordo, senhor presidente. Então, tendo em vista a concordância da maioria dos membros da comissão, nós fixamos às terças-feiras, às 9h30 da manhã, o horário e dia para as reuniões ordinárias da comissão de Constituição e Justiça. Seu presidente, pela ordem, com a palavra o deputado Charles Santos. Mais uma vez, boa tarde. Quero inicialmente parabenizar a vossa excelência pela eleição, por presidir esta comissão que realmente tem o olhar de ponto de partida de todos os projetos que passam nesta casa, quer de iniciativa legislativa, de iniciativa do executivo e de iniciativa popular. Então, uma comissão que, por si só, tem tamanha relevância. Quero cumprimentar também o nobre deputado Bruno Engler, que também, ao longo dos últimos quatro anos, atuou nesta comissão de uma forma extremamente responsável, porque é importante que aqui a nossa avaliação não seja nunca jamais ideológica, com nenhum outro tipo de viés, se não com base na Constituição. Ou seja, as nossas decisões aqui precisam ser justas e precisam atender a todas as demandas da população. E, assim, o deputado Bruno Engler atuou aqui nos últimos quatro anos. Nós tivemos, no primeiro bienio da legislatura passada, sob o comando aqui do nobre deputado Dalmo Ribeiro, que eu quero mandar aqui um abraço pela sua liderança, pela sua forma tranquila, sempre serena na condução dos trabalhos. Assim, também, no último bienio da 19ª legislatura, estivemos aqui sob o comando do deputado Sábio Souza Cruz. Eu tive a honra, tive o privilégio de ser o vice-presidente desta comissão, ao lado aqui do deputado Sábio Souza Cruz e dos demais colegas, realizando aqui, senhor presidente, eu trouxe até alguns dados, alguns números, realizando aqui um trabalho altamente producente. A CCJ, em quatro anos, analisou milhares de projetos. Pode parecer, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, ser um pouco absurdo, mas, sim, foram milhares de projetos. Nós temos aí, na casa, de cinco mil projetos, aproximadamente, que passaram pela CCJ, alguns ainda estão em tramitação, e os deputados aqui, de forma atuante, foram relatores de projetos importantíssimos, muitos deles, que tornaram-se lei, inclusive naquele período da pandemia. A CCJ teve uma atuação fundamental na proteção da vida, na defesa do cidadão mineiro, naquele período tão difícil que nós vivemos da pandemia. Então, tenho a honra de estar aqui novamente, neste bienio, ao lado de V. Exª, ao lado aqui do deputado Zé Laviola, do deputado Lucas Lasmar, do meu amigo aqui, o doutor Jean Freire, ao lado do deputado Bruno Engler, e também do deputado Tiago Cota, que também é membro titular desta comissão. E me colocar à disposição, senhor presidente, para que juntos continuemos aqui fazendo o melhor por Minas Gerais. Gostaria apenas de fazer esse registro e, por fim, agradecendo a toda a consultoria da CCJ, pessoal formidável, todos sempre muito prontos a nos ajudar, a nos auxiliar nas demandas. Quero fazer um agradecimento à minha assessoria jurídica, na pessoa aqui, doutor Ivan, doutor Matheus Braga, ao pessoal da TV Assembleia, todos sempre companheiros, dando toda a assistência, enfim, a todos que, de alguma forma, tornam possível a atuação da CCJ em prol da família e da vida dos mineiros. Muito obrigado, senhor presidente. Estimando, mais uma vez, sucesso para a V. Exª, que a V. Exª tenha aí, na sua caminhada, conquistas e exitosas nesse período que estiver à frente da CCJ. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Charles. Eu ainda deixo aberta a palavra para quem quiser fazer uso dela. Deputado Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os companheiros aqui presentes. O deputado Bruno Henrique está de maneira remota. Somos aqui nessa comissão... O deputado Charles, me disse, já fez parte da comissão, o Bruno Engler. O deputado Arnaldo é a primeira vez que está na comissão. O Lucas, companheiro Lucas, também é a primeira vez. O Zé Laviola também, companheiro Zé Laviola. E eu também é a primeira vez que estou nessa comissão. Sem sombra de dúvida, se essa casa é a casa das leis, essa comissão é a porta dessa casa. É a porta da casa. E assim nós temos que tratá-la. Abrir essa porta em respeito à legalidade, como dizem os companheiros, abrir essa porta, independente de questões ideológicas, mas em respeito, sobretudo, à justiça, abrir essa porta em defesa do cidadão, da cidadã, em defesa da vida, em defesa de todos os aspectos da vida, do meio ambiente, da casa comum em que nós vivemos. Esta é a casa das leis e nós vivemos em uma casa comum, repleta de homens, mulheres, repleta de todas as diversidades, repleta de animais, repleta do nosso meio ambiente, de água, de terra. Então, nós devemos que essa comissão possa ser essa porta de entrada para projetos que visam defender a vida em todos os seus aspectos, no aspecto mais pleno da vida. Então, eu tenho certeza, senhor presidente, que eu que já estou aqui no terceiro mandato, justamente com vossa excelência, estivemos juntos trabalhando aqui nessa casa, tenho certeza absoluta, eu posso divergir, e com certeza divergimos ideologicamente em muitos pontos, somamos em muitos pontos, em relação aos companheiros, a mesma coisa, mas que nós possamos pegar o que nos une aqui, o que nos une, e eu espero, sinceramente, que a defesa da vida possa nos unir, que a defesa da legalidade, a defesa da justiça, a defesa da democracia, possa nos unir, e tenho certeza absoluta, eu estarei todo o tempo, mesmo divergindo, mas respeitando, sobretudo, respeitando as pessoas, a gente pode não concordar com a ideia, mas respeitar o cidadão, respeitar a cidadã, o senhor terá aqui um deputado presente, atuante, porque nós somos pagos e muito bem pagos para estar aqui nessa casa, estar nas audiências, estar no plenário, estar nas comissões, trabalhando, e tenho certeza que, mesmo sendo na terça-feira de manhã, eu que ando 800 quilômetros de carro para chegar aqui na Assembleia, eu estarei aqui presente, porque esse é o meu trabalho, eu fui eleito para isso, para que está representando o cidadão e a cidadã de todo o Estado de Minas Gerais. Um grande abraço aos companheiros e que juntos nós possamos fazer muito pelo Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Continua aberta a palavra, com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui na comissão da CCJ, principalmente por ser deputado de primeiro mandato, quero iniciar agradecendo a confiança do bloco, nosso bloco de oposição, cumprimentar o doutor Jean, que faz parte do nosso bloco, o Charles, nosso deputado, que eu já conheço há um tempo e quero sempre estreitar a nossa relação pela admiração que eu tenho a você, quero cumprimentar você, Arnaldo, como presidente da casa, da comissão, para que a gente possa sempre fazer uma construção que atenda ao interesse dos três blocos já formados aqui dentro da Assembleia, como o doutor Jean falou sobre a diversidade das ideologias, acho que as ideologias não podem estar acima do interesse do povo mineiro, para que a gente faça os projetos, caminharem e sempre de forma equilibrada, atendendo o interesse de todos, talvez a gente consiga fazer isso em alguns, outros não, mas que a gente sempre caminhe aqui de forma respeitosa e sempre pensando na construção. Como eu já fui vereador e secretário de saúde, eu fiquei apenas um mês como vereador e quero te pedir para que, na condição dos trabalhos, a gente não presencie o que aconteceu ontem no plenário da casa, eu acho que foi um momento muito desrespeitoso que aconteceu, a gente precisa fazer uma construção que seja realmente saudável para o povo mineiro e não demonstrar isso e que isso não aconteça aqui, para que a gente possa sempre respeitar um ao outro, eu acho que é um passo importante e eu acho que é o que o povo mineiro merece, que a gente faça realmente essa construção e uma discussão de alto nível. Quero cumprimentar aqui também o deputado Sávio Souza Cruz, falo deputado que para mim ele vai ser sempre o nosso deputado que presidia essa casa e que é um grande professor e quero pedir realmente o apoio da assessoria da comissão para que possa me ensinar os caminhos que sou formado em administração de empresas, conheço um pouco da legislação, mas eu acho que neste momento tem mais a aprender do que poder contribuir, mas rapidamente eu acredito que a gente vai poder fazer essa construção em conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Lucas Lasmar. com a palavra o deputado Zé Laviola. Senhor presidente, agradecer o bloco pela indicação participar de uma comissão tão importante no primeiro mandato que ao mesmo tempo que enche a gente de orgulho enche de um pouco de preocupação porque a gente sabe que aqui como o deputado Charles estava falando a demanda é grande, o número de relatório é grande, eu acompanhei a minha mãe um tempo que estava aqui e eu sei que a assessoria ajuda muito aqui, queria agradecer, pedir ajuda e dizer que a gente vai estar trabalhando muito, vamos estar presente que eu tenho certeza que pelo perfil dos parlamentares que estão aqui dos colegas vai ser uma comissão que vai se reunir que os deputados vão debater, vão estar aqui juntos e nós vamos trabalhar muito, agradecer a confiança do bloco e dizer que é um privilégio estar sob a sua liderança aqui nessa comissão um deputado que a gente tem uma amizade, um carinho grande e que tem um perfil de construção, de diálogo que vai ser essencial para esse lugar aqui onde tudo entra. Muito obrigada e vamos trabalhar junto. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Como não há pauta nessa primeira reunião, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária que será na próxima terça-feira às 9h30 da manhã, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Vamos lá.